Olá meu povo, uma ótima tarde pra você. Hoje é quarta-feira, 21 de abril de 2021. Nesse feriado de Tiradentes, lógico, tem hora do povo pra você com muita informação e prestação de serviço. Então, vem comigo para os destaques do dia. Rotina de dor e sofrimento. É assim o dia a dia da adolescente Jaísna Alusca, que sofre com fortes dores no estômago. Não aguento isso não. Estou sofrendo muito. Você vomita tudo o que você come? É. Como é essa dor? Conta pra mim. É dor no estômago, agonia, vontade de vomitar. Difícil essa situação, hein? Apesar do feriado de Tiradentes, serviços na primeira Siretran continuam sendo oferecidos, mas atendimento tem que ser agendado. A primeira Siretran, ela está funcionando de segunda a sexta, no horário de 7h30 às 13h30. E o nosso posto de atendimento, que fica localizado no Shopping Luísa Mota, está funcionando das 10h às 15h. No bairro da Liberdade, moradores da rua Idelfonso Souto sofrem com o lixo que vem sendo jogado no local. Isso é constantemente. Todos os dias tem isso aqui. A prefeitura vai limpar um dia ou dois na semana. No dia seguinte, está do mesmo jeito. E tem ainda as notícias do esporte. Hoje começa a segunda rodada do campeonato paraibano e tem time de campina em campo. Vem comigo, porque tudo isso e muito mais é a partir de agora, no programa que é líder de audiência, primeiro lugar no Ibope, a nossa Hora do Povo já está no ar. A você, nosso telespectador, uma excelente tarde. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Aqui estamos nós, nesse feriado, começando um pouco mais cedo, trazendo sempre muita informação. E nós vamos iniciar a edição de hoje destacando a triste situação de uma jovem que vem sofrendo há bastante tempo com fortes dores no estômago. Diagnosticada com uma bactéria, a mãe dessa jovem apela por ajuda para que a garota possa receber um tratamento adequado e uma alimentação diferenciada. Quem conta essa história com todos os detalhes para a gente é a Sabrina Lima. Quando chegamos à casa de Jaísna, ela mal conseguia erguer o corpo. Isso devido às fortes dores no estômago. As ânsias de vômitos são constantes, como relata a menina de 13 anos de idade. Não aguento essa dor, não. Eu estou sofrendo muito. Você vomita tudo o que você come? É. É. Como é essa dor? Conta pra mim. É dor no estômago, agonia, vontade de vomitar. Eu só vomito sem botar o dedo na goela. Não consigo vomitar sem botar o dedo na goela. Eu estou com agonia, com vontade de vomitar, mas não sai. Entendi. O medicamento ajudou de alguma forma? Uhum. Ajudou, né? Mas não passou completo. Há seis meses, ela lida com essas dores e vômitos constantes. Já são incontáveis internações, como relata a mãe. Foram seis meses, eu de casa com ela para o hospital, do hospital para casa. Os médicos faziam os exames dela, diziam que ela não tinha nada, pediram a ultrassom, a gente fez. Ele disse que ela tinha só uma bolinha de água no pé da barriga, tudo bem. Ela foi internada, ficou da clipes para o trauma, do trauma para a unidade da criança. Aí ela ficou boa, ela se recuperou um tempo, tá entendendo? Aí depois ela continuou de novo, foi internada, o médico fazia exame, batia rauxis dela, dizia que ela não tinha nada. Aí ela passava três, quatro dias internada, vinha para casa, retornava para casa, ficava boa com os medicamentos que o médico passava. Aí teve um certo tempo que ela continuou de novo, viu? No mesmo sofrimento com ela de casa para o hospital, do hospital para casa, eles só passavam remédio, só aliviava. Depois de todas as internações e da realização de uma endoscopia, foi descoberta uma bactéria no estômago de Jaísna. Aí o médico passou o remédio, ela está tomando o remédio, mas ele não pediu retorno. Aí eu queria assim que o pessoal que visse essa reportagem dela, essa entrevista minha com ela, que as pessoas de bom coração se pudessem me ajudar com ela, porque meu esposo é preso. Eu não tenho contato com ele e eu vivo da ajuda de um Bolsa Família. Não tenho condições, estou devendo seis meses de aluguel, estou devendo água, estou devendo luz. E as pessoas que, Deus chocasse no coração, eu queria pedir para as pessoas me ajudarem com o que as pessoas pudessem. Que Deus chocasse no coração de cada um, que viesse me ajudar com ela, porque eu não tenho condições, eu não trabalho. Eu também tomo remédio e por conta também da pandemia, eu não trabalho porque não tenho quem fique com ela também. Sem um alívio efetivo, a mãe se desespera para conseguir um tratamento adequado. Desde muito nova então que ela sofre com esses problemas do estômago. Desde criança, quando ela tinha assim quatro para cinco anos, ela vivia muito internada nos hospitais, só que o médico não descobria o que era. E agora, depois dessa crise muito forte, foi o que a gente veio descobrir por conta da endoscopia, que era a bactéria que ela tinha. Ela não come, é só vomitando, ela tem febre. O negócio dela é querer andar. Ela também, às vezes, ela entra dentro de casa, ela pega faca, ela pega gileta, ela já se cortou, ela quer se matar porque ela disse que não suporta essa dor. Eu não durmo com ela de noite, eu passo a noite toda e acordada já por conta que eu tomo remédio para dormir. Eu já não tomo por conta com medo de me acordar de noite e ela ter tirado a vida dela, porque ela se desespera dentro de casa. Ela chora, ela diz que quer morrer, que não aguenta essa vida. Ela fica pegando arma para se matar e por conta disso eu tenho medo, tá entendendo? Eu não durmo de noite. Eu venho nesse sofrimento já há quase dois meses. Meu Deus do céu, você já imaginou que é 24 horas por dia você sentir dor no estômago, não conseguir se alimentar e o pouco que você consegue ingerir. Seu corpo já não aguenta mais, é muito difícil e principalmente ouvir esse depoimento da mãe dizer que essa adolescente, por várias vezes, a Jaís já tentou até tirar a própria vida porque ela já não consegue lidar com essa dor. Queria nesse instante chamar a atenção do secretário de Estado da Saúde, doutor Geraldo Medeiros, o secretário municipal de Saúde, doutor Felipe Reu, porque eu tenho uma absoluta certeza de que a gente pode dar uma qualidade de vida a essa jovem que já não aguenta mais viver com um problema como esse. A doença foi diagnosticada pelos exames, como bem disse a mãe dela, é uma bactéria que ela tem no estômago, ela precisa de uma medicação especial, a gente vai deixar um telefone de contato aqui na tela para que você possa ajudar a dona Cleonice. O telefone é 988-59-9390, 988-59-9390. Você que tiver a condição, inclusive, de fazer a doação de qualquer valor, ela está com seis meses de aluguel atrasado, ela está com papel de água, papel de energia, tudo atrasado e ainda por cima com sua filha. Você que é pai, você que é mãe, tenho certeza que você não aguenta uma dor de cabeça que seu filho tenha, imagino que é desde criança ver a sua filha nessa situação. Então, mais uma vez, a gente quer o engajamento de todos e chamar a atenção do poder público. Eu sei que nós estamos numa pandemia, mas infelizmente as outras doenças persistem e existem. E a gente conta com a sua solidariedade mais uma vez. Olha, quero agradecer a todos que estão conosco através das nossas redes sociais, o pessoal que está com a gente através do facebook.com.br.tv. Borborema, hoje é feriado, né? Mas como a gente já teve a antecipação desse feriado lá no dia 30 de março, tem muita gente que está trabalhando, pessoal que está se organizando para sair para o trabalho, ou quem já chegou de repente, já almoçou. Kikinho está aqui pronto, preparado. Feriado de Tiradentes, também estou aqui, o armazém Pariba está aberto, né? Sim, todas as lojas, né? Todas as nossas lojas e o site é 24 horas. Aí, melhor ainda. Pois é. Trouxe o quê? Hoje você vê preparado, não foi não? Vim preparado, claro que eu vim preparado. Pega primeiro esse smartphone, este pequenininho aí, que é lindo, cabe na palma da mão. Tem tudo, né, Kiko? Tudo, pega todos os aplicativos. Pressiona a tela, batatinha. Quanto que custa? Está bem baratinho, ó. 10 de 39,90. Bom demais. E a Smart TV, que tem o comando de voz. Só falar, Calil Carvala, a nossa voz. Uuuuh, aparece lá. Quantos polegadas, não é isso, Kiko? 32 polegadas. 32 polegadas. Ela é da TCL. Sim. Top de linha com Bluetooth. Pense no Smart TV Show. Preço na tela, batatinha. Quanto está? 12 de 124,90. 12 de 124,90. Agora, pega esse smartphone aí. Lindo. Top. Esse aqui é maravilhoso, né, gente? Leidson. Faça... Isso. Calil, coloca aqui onde tem a câmera. Vire ele pra você. Onde tem essa parte da câmera. Isso. Embarca aqui na frente. Gente, tem uma, duas, três, quatro câmeras aí. Agora, a de frente pra você. Onde tem aqui. Abra a câmera dele. Abra. Isso. Agora, vire pra parte do selfie. Aqui. Aperta aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Eu já estou quase no selfie. Olha. Olha, 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 olha. Menino. Eu vou fazer de novo aqui pra ver. Aqui. Olha. Aí ele baixa. De novo. Ele sobe. Aí é top, né? Arrasou, hein? Bota o preço na tela, Batatinha. Nossa senhora. Dez de cento e oitenta e nove e nove. Esse que quer desenrolar. Tu gostou? Quer fazer de novo? Eu achei um luxo. Faz de novo, vai. Não precisa fazer muito não. Faz um selfie aí. Leidson. Faça aqui, olha. Olha Calilca fazendo um selfie. A gente bota assim. Isso. Aí ele sai um selfie. Aí depois, se você não quiser mais, bota pro outro lado. É. Tira da selfie. E ele baixa. Menina. Chique, né? É organizar eu acho. Mas então, bom feriado, meu povo. E bom feriado pra tu também. Ei, Kendaly já tá ali. Kendaly já tá ali. Tchau, Kendaly. Tchau, Kendaly. Tchau, Kendaly. Tchau, Kendaly. Beijo, Kikinho. Até amanhã. Gente, hoje, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Tem repartições públicas fechadas em muitos lugares. Porém, a primeira Ciretran aqui em Campina Grande está funcionando normalmente. Mas, pra você ser atendido, precisa fazer o agendamento. Quem vai explicar tudo isso pra gente é o Marcos Vasconcelos. Marcos. Ainda por conta da pandemia, o atendimento aqui na primeira Ciretran continua sendo de forma agendada. Estou aqui com o diretor da primeira Ciretran que vai poder explicar o melhor pra gente como é que tá sendo. Como é o funcionamento aqui? Olha, a primeira Ciretran, ela tá funcionando de segunda a sexta, no horário de 7h30 às 13h30. E o nosso posto de atendimento que fica localizado no Shopping Luiza Mota tá funcionando das 10h30 às 15h, né? Então, todos os serviços que podem ser realizados, precisam ser realizados de forma presencial no Detran, eles estão sendo feitos agora mediante prévio agendamento no site do Detran, detran.pb.gov.br, né? E com cotas limitadas diariamente pra que a gente possa oferecer segurança sanitária tanto pra os usuários quanto para os nossos funcionários. Inclusive, é importante o usuário olhar que dentro do dia, quando ele vai agendar, dentro desse horário de 7h30 às 13h30, por exemplo, aqui na primeira Ciretran, tem quatro blocos de horário diferente. Então, tem de 7h30 às 8h30, de 8h30 às 9h30, exatamente pra não chegar todo mundo de uma única vez e causar aglomeração. Então, é importante que ele venha dentro daquele horário que ele tá agendado, né? Pra que ele próprio tenha a segurança, né? E a gente também possa ter a segurança em relação aos funcionários. Agora, existem muitos serviços que as pessoas podem resolver só na internet mesmo? Isso. Tem vários serviços, né? Como, por exemplo, o licenciamento do veículo. Ele vai lá no site do Detran, clica na aba veículos, ele vai ter a opção de imprimir a sua guia do IPVA e a guia do licenciamento. No dia seguinte, depois que há a compensação dessa guia, ele pode voltar ao sistema e emitir lá o CRLV digital. Ele vai informar a placa do veículo, o Renavan, certo? O código de segurança que tem no recibo do veículo e o número da guia que ele pagou e um e-mail. E aí, ele consegue gerar e imprime na sua própria casa o CRLV digital. E ele pode também baixar o aplicativo do Denatran, que baixa a habilitação. E nesse mesmo aplicativo, ele baixar também o seu CRLV digital. É apenas um dos exemplos dos serviços que podem ser feitos totalmente online. Então, vim aqui e é só em último caso? Vim aqui e só em último caso. Às vezes acontece de ter alguma restrição no sistema que ele não consegue gerar e emitir esse CRLV em casa. Então, ele faz o agendamento lá no sistema para a emissão de CRLV e ele vem aqui e é feito o atendimento e sai com o seu CRLV impressa. Muito obrigada, Marcos, portanto, pelas informações. Você já sabe, se precisar de algo mais detalhado, tem realmente que fazer o seu agendamento para poder se dirigir ao Denatran. Gente, olha que iniciativa sensacional. Você sabe que nós estamos no tempo de ajudar. É isso mesmo. É tempo de dar as mãos. É tempo de ser solidário. Por isso, neste dia 21 de abril, a empresa Cartão de Todos, aqui em Campina Grande, decidiu que todo o valor arrecadado nas adesões de hoje, 21 de abril, será revertido em alimentos para a PAI Campina Grande. Cartão de Todos, a PAI e você, juntos, podemos muito mais. Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança, amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Dou em sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Linda iniciativa, né? Bom, vamos tratar sobre esporte Hoje é quarta-feira, né gente? Tem informação pra você Começa na noite de hoje A segunda rodada do Campeonato Paraibano E olha, tem clássico, tradição Bota Fogo e 13 às 8 da noite No estádio Almeidão que fica lá em João Pessoa Olha só, a rodada tem sequência amanhã Com Pere Lima e Souza às 4 horas da tarde No estádio Amigão aqui em Campina Grande No sábado, dia 24, o Atlético enfrenta o São Paulo Cristal Às 4 horas da tarde no estádio Perpetão Que fica lá no sertão Paraibano em Cajazeiras No domingo, dia 25, teremos aqui em Campina Grande O confronto entre Campinense e Nacional de Patos Também às 4 horas da tarde no estádio Amigão Pois é, minha gente O 13 enfrenta o Botafogo Hoje à noite no estádio Almeidão Olha, é o clássico, tradição Que será disputado pela segunda vez Só nesse ano de 2021 Os dois times se enfrentaram pela Copa do Nordeste Você deve lembrar, em Brasília E o Galo venceu por 1 a 0 O volante Darlan participou daquela partida E está na expectativa para mais um clássico Sabemos da dificuldade do jogo É um clássico, como a gente vem mantendo aqui dentro do clube Que clássico não se joga, clássico se ganha Já tivemos a felicidade de jogar contra eles na Copa do Nordeste E pudemos sairmos felizes com um resultado positivo Agora é um jogo de uma competição nova Estamos jogando agora, que é o Campeonato Paraibano Marcelinho tem estudado muito bem a equipe do Botafogo Tenho certeza que vamos fazer uma excelente partida Se Deus quiser, ser coroado com os três pontos A gente tem que manter o nosso ritmo de jogo Começar a marcação em cima Mas também, tenho certeza, por ser um clássico Um jogo difícil Jogando fora de casa Infelizmente não tem o público Mas sabemos que vai ser uma partida difícil Pois é, partida difícil A gente vai estar de olho E você sabe que todas as informações A gente traz aqui na programação Olha pessoal, fazer só um lembrete Aqui da nossa campanha Supera Campina Você que é empreendedor Que é formal, que é informal Tá se virando nesse período de pandemia Lembra de você mandar o seu vídeo aqui pra gente Com até 30 segundos Com o celular deitado Porque fica melhor pra gente enquadrar aqui Dentro das normas, né? De televisão Portanto, envia pra o nosso WhatsApp Daqui a pouco, inclusive, a gente vai estar trazendo Mais um vídeo que foi enviado pra gente O Sorriso é e sempre será o nosso melhor cartão de visita Se você está precisando de um tratamento odontológico Procure hoje mesmo a Dental Leader Que é a melhor clínica odontológica de Campina Grande Tem os profissionais mais qualificados Pra cuidar do seu sorriso Aparelhos ortodônticos Tratamentos de canal Restaurações Clareamento Cirurgias Implantes E próteses Você encontra tudo isso na Dental Leader Acompanhe Mais que transmitir alegria Um belo sorriso é sinônimo de uma vida saudável e feliz Por isso, eu fiz o meu tratamento ortodôntico aqui na Dental Leader Na Dental Leader, você conta também com Clareamento Próteses fixas e removíveis Implantes E as famosas lentes de contato Dental Leader O seu sorriso em primeiro lugar 5 unidades Duas na Floriano Peixoto Uma na Maciel Pinheiro Praça da Bandeira Irineu Jocle Chegou a hora da gente conferir mais um vídeo Que foi enviado por um empreendedor Aqui de Campina Grande A TV Borborema está abraçando essa campanha Supera Campina O que você faz, hein? Coxinha, bolo Não sei por que esse horário Toda vez eu falo nisso, né, meu gente? Acho que é a fome Porque todo mundo olhando aqui pra mim Bom, Calilco, eu faço artesanato Eu faço crochê Ah, eu faço aqueles objetos com madeira Enfim, o que quer que seja, tá? Se você é empreendedor individual Se você está aí nessa labuta Faça um vídeo com o celular deitado Fala o seu nome, o nome do seu empreendimento Se você está nas redes sociais Se faz entrega delivery O telefone de contato Venda, sabe assim, vender seu peixe Literalmente é o que nós estamos fazendo E pode deixar que a conta é nossa Chegou a hora da gente conferir mais um Passando aqui para mostrar a vocês O meu trabalho dedicado ao mundo infantil Temos uma variedade de peças infantis e juvenil Trabalhamos na tacada e no varejo Fazemos entrega para toda a campina Aceitamos todos os cartões E o melhor de tudo Fazemos a entrega em sua residência Nossa loja é 100% virtual É a Laura Baby Kids CG Que se encontra aí na telinha Lá estarei disponível para tirar todas as dúvidas E aguardo vocês lá Para que vocês possam ver muito mais peças lá Já estamos de volta com a nossa Hora do Povo Nesta quarta-feira é meio de semana Dia de Tiradentes Não é feriado porque você lembra, né Houve a antecipação dos feriados Pelo decreto do governo do estado da Paraíba E olha, vou começar esse bloco Falando sobre algo que é bem corriqueiro Os moradores de uma rua Que fica no bairro da Liberdade Vem sofrendo com um problema Que atinge muitas outras ruas Da nossa cidade O lixo Pois é, minha gente O lixo se acumula no local Trazendo insetos E até provocando doenças Para quem reside ali pela área Marcos Vasconcelos foi até lá E vai mostrar a situação agora A rua Edelfonso Souto Fica no bairro da Liberdade Uma rua comum Larga com diversas casas Só que ninguém sabe o porquê Tem gente achando que o local É um lixão Restos de embalagens Poda de árvores E tudo que se imaginar É jogado no meio da rua A situação que vocês estão vendo aí É constantemente Todos os dias tem isso aqui A prefeitura não vai limpar um dia Ou dois na semana No dia seguinte está do mesmo jeito É como enxugar gelo Não tem como As carroceiras direto Jogando direto Se viciaram aqui em botar aqui E colocaram Inclusive quando a gente reclama Ele diz Enquanto não calçar a rua Vai ser desse jeito É que aí A gente não tem nem o que fazer Porque se vai reclamar Sofre até ameaça Para piorar a situação O lixo fica na lateral Do posto de saúde da Liberdade Semana passada Durante uma limpeza do local Até o muro da unidade caiu Os moradores estão cansados De pedir por limpeza Já que assim que ela é feita Pessoas de outras ruas Aparecem para jogar lixo Novamente Esse muro caiu Quando a Catepila Vem fazer uma limpeza Que derrubou o muro E deixou isso aí Então como vocês estão vendo aí É uma imoralidade Vizinho do posto de saúde Já fizemos reclamação Na prefeitura Já fizemos requerimento E ninguém tomou providência Então convidamos os senhores Para verificar aqui A verdade dos fatos O que vocês esperam Na prefeitura? Esperamos uma ação dele aí Entendeu? Porque está demorando Daqui a pouquinho eu comento Vamos de novo para outra coisa Na rua 15 de novembro Que fica no bairro da Palmeira Você pensa que a situação é diferente? Não Um terreno que normalmente É usado para a prática desportiva Está servindo de depósito de lixo Algumas pessoas jogam lixo Nesse local Prejudicando a todos Principalmente quem se utiliza Desse espaço para jogar bola Aos domingos Aí Fico aqui eu Pensando Feriado Dia 21 Dia de tiradentes Aquele lixinho Que está lá no quintal de sua casa Fez limpeza em casa Está lá, né? Naquele saquinho que normalmente Do nada Vem algo assim Do além Para este saco de lixo Ele faz Não, eu vou sair Deste local Neste quintal E vou me deparar Com aquele terreno baldio Que está ali Porque eu quero simplesmente passear É, vou dar uma voltinha pela cidade Não estou me sentindo muito bem aqui Não, minha gente Não E não É pura falta de educação nas pessoas Concordo que o poder público Tem sim que fazer a limpeza urbana Sim É lógico Faz inclusive parte Do dever dele Mas também é obrigação nossa Ter educação E pensar no próximo Porque acho que um dos maiores problemas Que a gente tem hoje É a individualidade A gente pensa que é dono do mundo Cada um que pense Um no seu canto Na sua casa No seu trabalho Mas não A gente vive em coletividade A gente precisa Respeitar o espaço do outro Porque esses dois locais Que nós trouxemos aí Um com imagens do bairro da liberdade E o outro com a mesma situação Lá na rua 15 de novembro A gente atrapalha as outras pessoas E muitas vezes a nós mesmos Porque vem barata Vem rato Vem escorpião Muriçoca Como a gente aqui Bem sabe muito bem Isso aí Para o mosquito da dengue Estamos na pandemia Do novo coronavírus Mas a dengue também está muito E muito presente Portanto Tem um pouco de consciência De educação De responsabilidade De senso comum Que é o que a gente precisa Porque por muitas vezes A gente vive aqui Chamando o poder público Que vai lá Faz a limpeza Não dá um, dois dias Teve Não sei se você lembra Mas teve já Algumas vezes aqui no programa Que na hora que nós estávamos lá Tinha gente jogando lixo Então não adianta Estar aqui todos os dias Ocupando espaços como esse Falando da mesma coisa Se as pessoas não tem Responsabilidade E educação Difícil, hein? Bom Deixa eu trazer uma grande novidade Para você Que tem empresa Aqui em Campina Grande Estou falando da internet Empresarial Da tele Com ela Você garante conexão estável Segura E de alta performance Para dar um up Nos seus negócios A tele oferece A internet de fibra ótica Mais rápida da região Telefonia fixa Com ligações Ilimitadas Link dedicado Lã Connect A internet para eventos Número 0800 Além de projetos especiais E tudo isso Com suporte técnico Gratuito 24 horas por dia Assine pelo WhatsApp Agora mesmo 0800 731 20 20 Tele É de fibra Tele É da Paraíba Olha, vamos fazer um rápido intervalo comercial Daqui um dia Eu vou pedir para o Leite São Jackson Fazer um vídeo aqui para ele Mas não é como cinegrafista Não é como fazer acrobacia Viu? Porque olha É uma situação aqui Esse rapaz Vamos trazer aí Minha gente Olha só Você sabe que nós estamos Com uma campanha muito bacana Que é o Supera a Campina Se você ainda não fez o seu vídeo Não perca tempo Mande para o nosso WhatsApp Até 30 segundos Tem mais um Maquiagem e variedades Você vai encontrar vários Vários produtos para a sua beleza Folheados Produtos para o cabelo Sou consultora Avon Tenho vários produtos disponíveis em casa Mexa em Rosângela Martins Maquiagem e variedades Também realiza entregas Já estamos de volta com a nossa Hora do Povo Deixa eu mandar um beijo aqui Para a dona Luzia Que é mãe da Miriam Lá em Nova Brasília Acompanhando o nosso programa Raimundo Soares Também Dona Irene Lá no Cruzeiro Dona Irene Um abraço Muito obrigada Quem mais? Roberto Farias Da Universidade Federal Aqui de Campina Grande Todo mundo acompanhando Muito obrigada De verdade Pela sua companhia Tá bom? Olha só Você que está em casa Está com problema aí De visão Pensando em renovar Os seus óculos de grau A ótica Rei das Leites Preparou Uma grande promoção Especialmente Para você Tá bom? Na compra dos seus óculos Completos A consulta de vista É inteiramente grátis É isso mesmo Comprou Armação Mais lentes A consulta de vista Sai inteiramente grátis Então não perca tempo Corra agora mesmo Para a ótica Rei das Lentes E aproveite essa promoção O Paulo Pessoa Inclusive Tá de óculos novo Já passou por lá Garantiu dele E aceita todos os cartões De crédito Viu? Fica ali na avenida Floriano Peixoto 780 No centro aqui De Campina Grande De frente A Arca Catedral Olha gente Nesse nosso Último bloco Da Hora do Povo A gente não poderia Deixar de falar Sobre o Abril Laranja Calilco O que que é isso? É um mês Todo dedicado A conscientização Da amputação Problema sério E que normalmente Tem como origem A diabetes E também Os acidentes De trânsito Acompanhe só A vida desta senhora Foi marcada Pelo diabetes A mãe de Dona Neuza Descobriu que tinha Um problema Em 2011 E morreu No ano seguinte Ela apareceu A diabetes Ela fez a cirurgia E só aturou Somente 12 dias Apareceu E depois a senhora Descobriu que também Tinha diabetes Aí eu casei Tive filho Aí depois Sempre senti As coisas Sempre doendo Sentia a perna Cansada Doendo Mas eu Dizia nada A causa do trabalho Que eu lavava A roupa de ganho Lavava né Aí eu ficava Muito tempo em pé Aí eu dizia Não, mais nem nada não Mas deixa Quando eu fui para o método Já foi outra coisa pior Já estava prejudicando Ela também descobriu Que tinha diabetes E assim como a mãe Precisou amputar Uma das pernas Chorei muito Foi um desespero Muito grande Para mim foi uma tristeza A pessoa perdeu Assim Alguma parte do corpo Uma tristeza grande Gostei muito Me acostumar Mas depois Não podia fazer nada O jeito era Chorar E se conformar Mas não parou por aí O marido De Dona Neuza Descobriu que tinha diabetes Aos 73 anos de idade Seu Manuel Precisou amputar As duas pernas E morreu De acordo com a ONU A maior causa de amputação No Brasil É o diabetes São cerca de 55 mil procedimentos Por ano O equivalente A cerca de 70% Dos casos de amputação No país Mundialmente O número É ainda mais assustador A cada minuto Três pessoas Têm um membro retirado Por causa da doença Acidentes de trânsito Também estão Entre as principais causas De amputação De membros Esse tipo de cirurgia Faz parte da rotina Deste ortopedista Que trabalha No hospital de trauma De Campina Grande Ele explica Que a decisão De amputar um membro Nem sempre é fácil De ser tomada Já que marca A vida do paciente Na minha visão Uma das cirurgias Mais difíceis De se fazer Do ponto de vista Que você vai mudar Completamente A vida do doente Então Você retirar um membro Você submeter o paciente A amputação De um membro inferior Ou de membro superior Que seja É muito traumatizante E isso muitas vezes A gente termina Tendo que optar Por essa linha Muitas vezes Para salvar O doente De uma possibilidade De óbito Desde o ano passado Foi incluído No calendário O Abril Laranja É o mês De conscientização Da amputação Já que o procedimento Vem mudando a vida De muita gente Foi assim com o Renan Durante uma viagem De moto Entre Natal E Campina Grande Ele acabou caindo E teve as pernas Esmagadas Por um carro Que vinha logo atrás O que me ajudou um pouco Foi o fato De ter acordado Na pista ainda E ter visto O estrago que estava Então eu mesmo Entendi Que ia ser muito difícil O procedimento Métrico Para salvar Um dano Tão grande Na perna Então eu já fui Para o hospital Consciente Que ia ser amputado Então acho que isso Ajudou um pouco Do que ter acordado Já sem ela Então acho que Me preparou um pouco Eu mesmo me preparei um pouco E depois É complicado Porque Perder é uma palavra Bem negativa Você dizia Perdi uma perna Então você já se vê Faltando uma parte Mas o principal É o apoio Da família Que eu sempre tive Bastante Tenho até hoje É dos amigos Tudo E saber Que tem um horizonte Depois É o mais importante Para mim Eu acho que foi Um amigo meu Bismarck É que virou Um amigo meu Chegar na minha casa Entrar no meu quarto Andando É de prótese Né Então Foi aquele momento Que eu pensei Se ele conseguiu Eu também vou Conseguir Uma das pernas Quebrou em sete lugares A outra Foi impossível De salvar Renan caminha Com a ajuda De uma prótese O período De adaptação Foi longo Mas hoje Ele conseguiu Superar os obstáculos Veio Muitos exemplos Por aí De pessoas Corredores Esportistas De alto nível Amputados Como é tua vida hoje? A minha vida hoje É normal Né Como as pessoas Classificam Trabalho Malho É Saio Com meus amigos Namoro Faço tudo Tudo Normal É O período De adaptação É realmente O mais difícil E principalmente O psicológico Né Que fica muito Abalado A gente sabe Que existem pessoas Que tem a possibilidade Dessa prótese Mas tantas e tantas Outras Que infelizmente Não tem essa possibilidade Então Cuidar da nossa saúde E principalmente Ter muito cuidado Com relação A moto E acidente de moto Que a gente sabe A quantidade de prejuízo Que nós vimos Brasil afora Olha A gente está no finalzinho Do programa Mas a gente vai mandar um abraço Aqui especial Para Maricélia Que está nos acompanhando Lucinha E também A Cecília Fátima e as filhas Larissa E Letícia Beijo pra vocês Muito obrigada De verdade Amanhã Quinta-feira Se Deus nos permitir A gente se encontra Logo após A Patrulha da Cidade Um beijo grande Paz e luz Sempre A Patrulha da Cidade A Patrulha da Cidade A Patrulha da Cidade A Patrulha da Cidade